Música Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui simplesmente para agradecê-los, né? Esse final de semana nós atingimos 500 inscritos aqui no canal, muito bacana! Eu sei que esse número ainda é inexpressivo perante aí outros canais aí que já existem, né? Mas para mim eu fico muito feliz, até porque assim, eu sou inscrito aqui no YouTube desde 2007, mas nunca tinha postado nenhum tipo de conteúdo, né? E o ano passado, em agosto, foi quando eu decidi então postar um vídeo referente aos meus canários, né? E aí foi tão bacana porque o pessoal começou a comentar, começou a curtir, e isso foi incentivando a que eu fizesse novos vídeos, né? Buscasse novos temas e o canal foi crescendo então a cada dia. Então hoje estou passando aqui para agradecer de coração a cada um que vem seguindo o canal, que já se inscreveu, que sempre comenta, deixa os likes aí nos vídeos, tá? Meu muito obrigado! E também quero deixar aberto aqui para vocês, até comentando embaixo do vídeo, novos temas que vocês querem que eu trate aqui no canal, para a gente ter uma interação maior, e aí assim, eu sempre possa estar passando os meus conhecimentos, e ao mesmo tempo estar aprendendo, porque eu tenho certeza que eu ainda tenho muito a aprender dentro da canaricultura, valeu? Eu espero de coração que vocês estejam gostando aí dos conteúdos, tá? Se tiver alguma crítica, alguma melhoria, sugestão, pode comentar aqui embaixo também, que a gente sempre vai buscar a estar melhorando, beleza? Então, um forte abraço a vocês, que Deus abençoe a cada um, e vamos crescer a cada dia mais aqui no canal, valeu? Forte abraço e até mais!